Olá, Copywriter Samurai, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Copy Samurai. E nessa aula, a gente vai falar de mais um gatilho, que é o gatilho da reciprocidade. Reciprocidade é um dos gatilhos trabalhados pelo Robert Cialdini, do livro As Armas da Persuasão. Você já conhece, já falei bastante dele aqui. E reciprocidade significa quando você, de peito aberto, oferece conteúdo de valor para as pessoas que estão seguindo você, quanto mais conteúdo você oferece, mais elas têm gratidão com você. A gratidão é um dos sentimentos mais fortes que tem. Eu diria que gratidão e amor são os dois sentimentos mais fortes que existem. Então, com isso daí, o que a pessoa vai tender a fazer? Te entregar um pouco da credibilidade dela, simplesmente porque ela é grata a você. Isso é um gatilho. Isso é um gatilho. Quer dizer, você está entregando conteúdo, mas você está falando lá do produto, você está entregando conteúdo, são coisas gratuitas. Quanto mais coisas gratuitas você entrega, o que o cérebro dela faz? Bom, se ele está entregando algo gratuito, é porque ele é uma pessoa desprendida. Então, ele não pensa só em dinheiro, ele realmente quer me ajudar. Se ele quer me ajudar, então o produto dele também vai ser bom e vai me ajudar. Esse é o primeiro gatilho. Segundo gatilho que tem dentro de reciprocidade. Se ele está me entregando isso que é gratuito e já é bom, que dirá aquilo que é pago, que geralmente é melhor. No mundo, o que é pago é mais trabalhado, é melhor do que aquilo que é gratuito. Então, se o teu conteúdo gratuito é bom, o teu conteúdo pago vai ter uma percepção de valor muito maior. Então, com isso a pessoa também pega um atalho, também ativa um gatilho de o conteúdo é bom porque o gratuito é bom. O conteúdo paga melhor porque o gratuito é bom. Então, com isso aí você tem um gatilho também. Ativa um gatilho, a pessoa pega um atalho. Então, reciprocidade é muito, muito forte. E você vai usar reciprocidade, você já sabe disso. Se você acompanha o mercado digital, você sabe que, não só o mercado digital, mas outros mercados também, alguns não tem tanta essa técnica, mas você sabe que a reciprocidade no mercado digital é muito forte. Porque como você entrega para a pessoa um conteúdo que é um bit, que não tem custo de matéria-prima, que é um conteúdo de informação, você produz uma vez e replica milhares de vezes, o teu custo marginal, quer dizer, o custo para entregar para mais uma pessoa, ele vai tendendo a zero, que é você gastou mil reais, por exemplo, para fazer alguma coisa de informação e se você entregar aquilo para uma pessoa, aquele lead te custou mil reais. Se você entregar para mil, aqueles leads já te custaram um real. Se você entregar para dez mil, já te custaram dez centavos. Então, o teu custo marginal por pessoa diminui à medida que você entrega aquele conteúdo que você produziu uma vez. Então, o ideal é que você entregue para a maior quantidade possível de pessoas. Isso é reciprocidade. Mas toma muito cuidado. Por quê? O que não tem preço na cabeça das pessoas pode não ter valor. Então, quando você for entregar um conteúdo gratuito, um conteúdo de alto valor, você tem que não só ter valor no conteúdo, mas você tem que revestir aquele conteúdo com uma oferta muito boa também. Uma capa, uma redoma de valor. Não é porque é gratuito que o conteúdo vai ser ruim. Para começar, você tem que entregar conteúdo de valor. Sempre. Reciprocidade trabalha sempre em conteúdo de valor. Mas, o fato de ser gratuito faz com que você tenha que entregar um conteúdo melhor ainda. Porque senão a pessoa vai falar o seguinte, ah não, é gratuito, por isso que é ruimzinho, Não é gratuito mesmo, né? Por isso que ele é tão ruimzinho assim. E aí você vai cair no navala comum. Não. Você tem que entregar conteúdo ótimo. Porque a pessoa vai falar o seguinte, caramba, não acredito. Ele está entregando isso gratuitamente e o conteúdo é maravilhoso. Nossa! A gratidão da pessoa vai fazer com que ela confie em você e a credibilidade dela vai fazer com que ela diminua a percepção de risco do teu produto e passe a comprar de você de uma maneira muito mais fácil. A credibilidade aumenta a taxa de conversão. Lembra sempre disso. Então, com isso daí, você consegue fazer com que essa pessoa confie mais em você por conta da gratidão, por causa do conteúdo recíproco. Então, tem algumas coisas que eu escrevi aqui. Primeira coisa, conteúdo gratuito oferece logo de início e que tenha alto valor para a persona. Não oferece conteúdo gratuito lá na frente. Tenta vender alguma coisa e depois, se ela não comprar, você oferece gratuito. Não. É o contrário. Primeiro, sem pedir nada, sem vender nada, sem ao menos falar que existe um produto, você oferece conteúdo gratuito. Seja vídeos gratuitos no YouTube, seja um ring-out gratuito, seja um arquivo de MP3 gratuito, coisas gratuitas de altíssimo valor, no e-book de altíssimo valor. Entrega para a pessoa. Entrega. Ela vai falar, cara, isso aqui é muito bom. Então, a partir daí, sempre reverte com valor. Revestir com valor significa esse conteúdo eu não costumava, eu não costumo entregar. É um conteúdo que eu produzi aqui internamente. Eu demorei dias produzindo isso. Mas eu acho que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Então, eu resolvi, extraordinariamente, entregar esse conteúdo para quem quiser. Mas, só baixe esse conteúdo, isso aqui é muito forte, hein? Só baixe esse conteúdo se você estiver realmente comprometido em executá-lo, em aplicá-lo. Porque o fato de ser gratuito faz... Mata a objeção. O fato de ser gratuito faz com que muita gente simplesmente baixe e não faça nada com ele, nem ao menos abra. Se essa é a sua intenção, não baixe esse conteúdo. Não baixe. Deixe para as pessoas que, de fato, querem aplicar esse conteúdo. Não ocupe bits, não ocupe memória no seu notebook com algo que você não vai nem ler. Então, pelo menos, leia e aplique. Esteja comprometido. Essa é uma oportunidade única. É algo gratuito que eu poderia... Forte também, você está valorizando. Que eu poderia vender por R$2.000. Poderia vender por R$900.000, por R$50,00 que seja. Mas, eu estou oferecendo para você gratuitamente, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua visão sobre esse aspecto. O aspecto tem relação com o segmento. Então, quando você fala isso, você reveste conteúdo gratuito de valor. Ou então você fala, esse conteúdo eu vendia, mas, como muita gente me pedia esse conteúdo, e tinha uma quantidade limitada, não podia comprar, era um conteúdo físico, eu resolvi transformar esse conteúdo em um conteúdo digital e ajudar o maior número possível de pessoas. Causa nobre, tá? Causa nobre é muito bom. Muito bom. Quando você levanta uma bandeira de uma causa nobre, isso é um gatilho muito forte, você ganha a credibilidade das pessoas. Porque elas falam o seguinte, nossa, ele vê mais do que o dinheiro. Ele vê uma causa. Ele vê algo maior. Ele vê o mundo de uma outra maneira. Isso faz com que as pessoas derrubem barreiras com relação a você. E a partir delas, contam de você. Mas você tem que acreditar na causa, levantar a bandeira e realmente seguir aquela causa. Então, uma causa nobre é um gatilho muito forte que a gente vai falar mais pra frente. Bom, então com isso daí, quando a pessoa fica grata, ela quebra a resistência que ela tem com relação a você. E a palavra grátis, a palavra grátis, ela tem aqui algumas frases. Por exemplo, download grátis, baixe o seu livro gratuito sobre tal coisa. Assista gratuitamente a videoaula aqui. Então a palavra grátis na reciprocidade, ela é muito utilizada. Aliás, acho que uma das palavras mais utilizadas na reciprocidade é a palavra grátis. Ok? Gratuito, grátis, gratuitamente. Porque é justamente essa palavra que mostra aquilo que eu não quero dinheiro. Eu tô fazendo isso, mas não é por dinheiro. Eu tô fazendo isso pra te ajudar. Pra você conhecer meu produto. É lógico que, em algumas maneiras, é importante que você responda aquilo que está com um ponto de interrogação na cabeça da sua persona. Mas ele tá fazendo isso por quê? Ele quer me vender alguma coisa, não é? Uma dada hora você tem que falar. Eu tenho um curso, vai falar, ah, não falei, eu tenho um curso, eu tenho um curso, mas, uma coisa que eu falo muito, independente, independente de você comprar o meu curso ou não, eu tenho uma outra visão da sociedade. A visão de que o meu conteúdo gratuito, a parte do conteúdo que eu destino pra ser gratuito, que é 20, 30% do meu conteúdo pago, já ajuda muito a gente. Inclusive, faz com que as pessoas ganhem dinheiro pra decidir se vão comprar ou não o meu produto. Mas eu já ajudo elas. O argumento que eu uso muito, tô falando dos meus argumentos aqui, que eu uso muito é... Eu quero vender todos os produtos. Eu vendo tudo. Você acha que não, mas eu vendo tudo. Algumas coisas eu vendo com dinheiro. Eu troco por dinheiro. Outras eu vendo por tempo. Existem algumas pessoas que elas têm muito tempo sobrando. E talvez por isso elas não tenham dinheiro. Elas não estão trabalhando, desempregadas, então são universitários. Elas têm muito tempo, mas não têm dinheiro. E outras pessoas têm dinheiro, mas não têm tempo. Então eu tenho dois tipos de produto. Os produtos que são até mais longos, são menos estruturados, são menos organizados, que eu não gasto tanto tempo organizando ele. Mas está tudo ali. É um conteúdo que toma muito tempo de algumas pessoas, mas é um conteúdo que está de graça na internet pra todo mundo baixar. Ao passo que o conteúdo pago é pras pessoas que não têm tempo. Então eu invisto muito mais o meu tempo pra organizar aquele conteúdo, deixar ele bem redondinho, deixar ele bem esquadrinhado, muito mais de dados. Eu realmente invisto muito tempo nisso e vendo o tempo, porque o conteúdo é o mesmo. Mas aqui eu vendo o tempo. A pessoa vai aprender tudo de uma maneira muito mais organizada e rápido. Então esse conteúdo organizado é pras pessoas que têm dinheiro, logo eu estou vendendo o tempo. Eu não estou vendendo conteúdo, estou vendendo o tempo pra ela. Se ela pega aquele conteúdo lá, ela encontra na internet. Mas eu estou vendendo o tempo. Ela aprende rápido. Com o aprendizado curta. E pras outras pessoas que não têm dinheiro, eu cobro o tempo delas. Então o conteúdo, eu não invisto tanto tempo em organizar o conteúdo. Ele acaba ficando um pouco mais longo. Mas aquelas pessoas, eu consigo ajudá-las mesmo assim. Então eu tenho essa vertente na WebLeague. Na minha empresa eu tenho essa vertente. Então com isso daí, eu ativo as pessoas que não têm dinheiro, mas têm tempo. E as pessoas que não têm tempo, mas têm dinheiro. Então esse é um excelente argumento pra você distribuir material gratuito. e ter a reciprocidade das pessoas. Tudo bem? Então com isso daí, chegamos ao final do nosso gatilho de reciprocidade. É um gatilho muito, muito forte. Aliás, tem um livro que fala exatamente, não exatamente sobre reciprocidade, mas ele fala sobre gratidão. Eu não vou conseguir achar esse livro, mas é um livro do Viner Chuck, Gary Viner Chuck. E o nome do livro é Gratidão. Então esse é o livro. Ele fala muito sobre isso, tá? Como que a gratidão movimenta mercados. Como gerar um sentimento incrível de satisfação em todos os seus clientes. Bom, então com isso terminamos mais uma aula e até a próxima.